Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar das sete exceções ao prazo em dobro da Fazenda Pública. Se você estuda para qualquer concurso público, deve saber que na Ciência Processual Civil, mais especificamente no Direito Processual Público, a Fazenda Pública possui prerrogativas processuais. A mais importante delas é o prazo em dobro, previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil 2015, que diz o seguinte, a União, os Estados, o DF, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da sua intimação pessoal. É preciso destacar que no CPC de 73 você tinha três prazos para a Fazenda, quádruplo para contestar, dobro para recorrer e simples para todas as outras manifestações. O CPC 2015 estabelece, portanto, uma reunião de duas regras, uma regra geral e uma regra excepcional. A regra geral é a que acabamos de ver, artigo 183, prazo em dobro para todas as manifestações da Fazenda. A situação excepcional está no artigo 183, parágrafo 2º, que diz o seguinte, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Então, o legislador coloca prazo próprio como um antônimo de prazo em dobro. Então, qual é a primeira exceção ao prazo em dobro? A existência de prazo próprio. Professor, onde existe prazo próprio para a Fazenda que não se aplica obrigatoriamente o prazo em dobro? Eu trago dois exemplos aqui, artigo 535 do CPC diz o seguinte, A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar execução. Então, prazo de impugnação de execução para a Fazenda, 30 dias. Aplicados em dobro? No que diz respeito ao segundo exemplo excepcional, nós temos o prazo judicial. Professor, o prazo fixado pelo juiz, ele é contabilizado em dobro ou não? O CPC diz que a Fazenda tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Quando o juiz fixa prazo, ele pode fazer de duas formas. Primeiro, prazo genérico. O que é prazo genérico? Quando o juiz fixa prazo para as duas partes, para ambas as partes do processo, para ambos os polos do processo. Quando o juiz fixa prazo para as partes de forma genérica, sem se delimitar especificamente à Fazenda Pública, o prazo para a parte comum é simples, o prazo para a Fazenda Pública é em dobro. Assim deve ser pela interpretação do 183. Mas o juiz pode fazer isso de forma específica. Ele pode dizer assim, intime-se à Fazenda Pública para que se manifeste em cinco dias sobre o pedido de tutela de urgência. Nesse ponto, eu acredito que o prazo é próprio, não é em dobro. O juiz estabelece prazo de cinco dias para a Fazenda. E não adianta entrar muito nessa briga, porque se você for defender que esse prazo estipulado pelo juiz de cinco dias, na verdade, é de dez dias, ele fixa prazo de dois, porque nesse caso em dobro vai se tornar quatro, o que é menor do que os cinco que ele deu inicialmente. Então, não adianta brigar por prerrogativa quando o juiz fixa prazo específico para a Fazenda. Se o prazo especificado for genérico para as partes, a Fazenda terá o seu prazo contabilizado em dobro. Se o prazo for específico para a Fazenda, é preciso, na minha visão, respeitar o prazo judicial, ou seja, aquele estabelecido pelo juiz. Um ponto importante e excepcional, que foi decidido agora em 2019 pelo Supremo, diz respeito ao prazo em processo objetivo. E aqui você tem duas hipóteses. Os processos de controle de constitucionalidade, ou seja, os prazos que correm dentro dos processos de controle de constitucionalidade, não são contabilizados em dobro para a Fazenda. E também, essa é a parte mais importante, o RE, ou agravo em RE, de decisão do TJ em ADI estadual, mas de norma constitucional de reprodução obrigatória, esse recurso extraordinário, ou esse agravo em recurso extraordinário, não tem prazo em dobro, porque vai para o Supremo Tribunal Federal em caráter de processo objetivo. Então, preste bastante atenção, porque antes dessa decisão do Supremo agora em 2019, havia, na verdade, dúvida sobre a aplicação do prazo em dobro, o Supremo bateu o martelo. Nem no próprio processo de controle, nem no recurso extraordinário, ou agravo em recurso extraordinário, das decisões do TJ em ADI estadual, mas de norma constitucional de reprodução obrigatória, tenha muito cuidado com isso. A quarta exceção ao prazo em dobro da fazenda está na ação recisória. Os dois anos para ajuizamento da ação recisória é prazo decadencial, portanto, não se aplica em dobro para a fazenda, são dois anos para todo mundo. Agora, na recisória, o juiz fixa o prazo para defesa, de 15 a 30 dias. Nos termos da jurisprudência do STJ, você tem que esses 15 a 30 dias fixados pelo juiz para apresentação de resposta para a fazenda são contabilizados em dobro. Então, se o juiz fixou o prazo de 15 dias para a fazenda são 30, se o juiz fixou o prazo de 30 dias para a fazenda são 60. Na verdade, ele pode fixar de 15 a 30, o que ele fixar, você dobra para a fazenda. A jurisprudência do STJ está no recurso especial 363.780 e diz o seguinte, a regra do artigo 188 do CPC, esse 188 é do CPC de 73, no CPC de 2015 é 183, referente à dilação de prazos processuais é aplicável ao prazo de resposta para a ação recisória. Então, a resposta da fazenda na ação recisória tem, sim, prazo em dobro. Mandato de segurança, quinta exceção. Mandato de segurança é interessante. As informações que a autoridade coatora presta, no caso, aquele prazo de 10 dias previsto no artigo 7º, inciso 1, é prazo simples, não se aplica em dobro. O prazo que intima a pessoa jurídica de direito público para dizer se tem interesse ou não em intervir no mandato de segurança é prazo simples, não é prazo em dobro, mas toda a parte recursal do mandato de segurança se aplica o prazo em dobro para a fazenda. Por exemplo, apelação em sentença e mandato de segurança. Cabe, nesse caso específico, o prazo em dobro para a fazenda, porque se trata de apelação regida pelo CPC e aplica-se normalmente o prazo em dobro. As informações da autoridade coatora prazo simples, a resposta da fazenda pública, da pessoa jurídica de direito público interessada no mandato de segurança para decidir se vai intervir ou não no mandato de segurança. Prazo simples, porque são prazos próprios estabelecidos na lei do MS, mas toda a parte recursal em que você aplica o Código de Processo Civil para a contagem do prazo, você tem o prazo em dobro. Então, no que diz respeito ao mandato de segurança, a hipótese excepcional se aplica efetivamente às informações da autoridade coatora e à intimação da pessoa jurídica de direito público interessada pra dizer se tem ou não interesse em intervir no feito, mas é uma exceção bastante interessante. No que diz respeito à suspensão de segurança, nós temos um tópico bastante interessante também de forma excepcional. A lei diz o seguinte, o artigo 4º, do despacho que concedeu ou negar a suspensão caberá agravo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, a suspensão de segurança, ela vai para o presidente do tribunal a quem compete, nesse caso, julgar o recurso, e o presidente do tribunal, ele despacha concedendo ou não a suspensão de segurança. Dessa decisão, cabe agravo no prazo de 5 dias. É o agravo impedido de suspensão. Esse prazo de 5 dias, estabelecido em lei própria, é, portanto, aplicável à fazenda em dobro? O STF diz que não. O STF diz que o prazo aqui é simples. O STJ, por meio da sua corte especial em 2015, disse que o prazo era em dobro. Mas o STJ, por meio de turma em 2016, disse que o prazo é simples. Essa situação é bastante interessante porque existe dentro dela uma divergência entre STF e STJ e, no próprio STJ, uma divergência entre corte especial e turma. Em tese, a decisão da corte especial deveria ser respeitada, mas nós temos uma decisão turmária que entende ser o prazo simples quando a corte especial disse que o prazo era em dobro. Portanto, preste bastante atenção a esse ponto porque ele é muito importante e pode ser explorado em concursos públicos. A última situação excepcional diz respeito à ação popular. O artigo 7º da Lei da Ação Popular diz o seguinte, o prazo de contestação é de 20 dias que podem ser prorrogados por mais 20 a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental e será comum a todos os interessados. Então, o prazo da ação popular para a contestação é de 20 dias. O juiz pode prorrogar por mais 20. Mas qualquer situação, prazo de 20 dias prorrogável ou não para a fazenda não se contabiliza em dobro justamente porque a lei diz que o prazo é comum a todos os interessados. Então, nesse caso, não temos prazo em dobro para contestar a ação popular. Bom, você pode me perguntar, professor, dessas exceções, quais são as mais prováveis de cobrança em concurso público? Vou te dizer, primeiro, o prazo em processo objetivo, aquele no controle de constitucionalidade ou aquele no RE ou agravo em RE da decisão do Tribunal de Justiça em ADI estadual de norma constitucional de reprodução obrigatória, prazo simples, decisão do Supremo de 2019, tem tudo pra ser cobrado nas próximas provas de concurso, e o agravo em pedido de suspensão porque, como nós vimos, STJ e STF pensam diferente e dentro do próprio STJ existe uma decisão da corte especial que não é respeitada por turma. Dada essa divergência entre cortes e dentro do próprio STJ, a probabilidade disso ser explorado em provas de concurso é muito grande, especialmente em provas orais, por exemplo. Então, espero ter te ajudado a entender efetivamente todas as hipóteses excepcionais do prazo em dobro para a fazenda pública. Eu sou o Birajara Casado, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para que a gente possa discutir. Se não, encontro você nos nossos próximos vídeos para continuar recebendo esses vídeos. Se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo e todas as vezes que eu subir conteúdo novo, o próprio YouTube te notifica por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.